Ô, Enzo, você que pediu pra fazer oração hoje? Não lembro. Foi você? A musiquinha. A musiquinha. Alguém quer fazer oração? Eu, eu, eu. Hoje eu vou deixar a Alice e amanhã eu deixo você, tá bom, José? Pode ser? Tá. Então tá. Pode. Cinco dedinhos nessa mão. Então, outros simpaquiestão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e manca. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode cantar, Enzo. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amidade cresce mais. Faremos o positivo para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Você. Eu vou bem. E você, como vai? Eu vou bem, mas o problema é que eu tô um pouquinho cansado hoje. Ah, brincou bastante hoje? Cansado só na Ardala. Ah, é por isso que eu fiquei cansado de tão brincar. Tem que jogar essa preguiça embora, hein? Show preguiça. Não, nunca, não. Então, ontem foi segunda-feira. Hoje é? Terça-feira. O dia que sai o jogo novo. Terça-feira. 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 Hoje é? Hoje é terça-feira. Que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a tia nos diz. Do, re, mi, fa, 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 do, ré, do, ré, 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 do, só, fa, mi, 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 do, ré, mi, fa, 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 fa. Sete dias a semana tem. Uma vai, a outra logo vem. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado e domingo. Que bom. Que bom. Sábado e domingo. Que bom. Que bom. Hoje é terça-feira. Ontem foi dia três. Hoje é dia? Quatro. 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 De qual vez? É gol. É gol. É gol. Aniversário. Falta dez. Agosto. É. Aniversário da Alice, aniversário do Arthur Mendonça, aniversário do José, tudo esse mês. Mês de agosto. De qual ano? De qual ano? 2020. 2020. Você errou. Hoje não é meu aniversário. Mãe. Oi, José. Hoje não é meu aniversário. Não, eu falei que é o mês do aniversário do José, da Alice e do Arthur Mendonça. Todo mundo faz em agosto. E... Até parece que é irmão grande. Mas não é no mesmo dia, é no mesmo mês. Todo mundo é meu aniversário, mesmo tempo. E hoje, nós vamos pintar... Nós vamos usar a ferramenta... A chave de fenda. Tia, fala, bate que meu pai tá aqui. Oi, Sebastião. Hoje, nós vamos pegar a chave de fenda. Tia, fala, bate que meu pai tá aqui. Tia, fala, bate que meu pai tá aqui. Por vocês, pela família de vocês. Como é importante o amor, né? Se não existisse o amor, não existiria a família. Papai ama vocês, ama a mamãe e a família de vocês. Quem tiver tinta... Vocês podem usar a tinta. Pega um pouquinho de tinta. Tia, eu tenho tinta. Tinta nova. A minha mãe que me deu. Então, hoje, nós vamos fazer diferente a chave de fenda. Nós vamos pegar tinta e um pedacinho de esponja. E nós vamos passar em cima da chave de fenda. Tia, mãe. Eu só tenho aquela tinta, quando você abre, tem aquela pontinha. E eu só tenho uma tinta agora, acho que é só vermelha. Não tem problema. Pode... Quem não tiver tinta, pode... Mas eu tô pedindo, tem que dar de caneta. Ô, tia. Tia. Oi. Eu tenho tinta. Eu tenho tinta. Isso aí. Então, a gente vai fazer de tinta agora. Que até o final da aula já secou. Pra gente poder esconder. Quem não tiver tinta, pode usar cola colorida. E quem não tiver, pode pintar mesmo de lápis de cor, de cera. Não tem problema. O importante é vocês fazerem bem bonito e caprichado pro papai. Então, quem tiver a tinta, a tinta pintura a dedo, vocês vão pegar, pegar um pedacinho de esponja ou de pincel e apertando em cima da chave de fenda. Vocês vão pegar a esponjinha e ir passando assim, ó. Em cima da chave de fenda. Tia, qual vai ser a ferramenta de manhã? Qual vai ser? Ô, tia. Oi. Pode fazer assim? Quando que eu pintei esse, eu vou pegar lá a tinta. Tá, pega lá. Vai ser mais rápido. Senão vai demorar. O que você perguntou, mamãe da Lorena? Amanhã eu prego. Fazem aí bem caprichado. Porque enquanto a gente vai fazendo as atividades de hoje, vai secando pra gente poder esconder. Oi, Milena. Oi, tia. Oi, princesa. Oi, Arthur Medora. Mamãe, Adora. Tia, o que é pra fazer? A gente tá usando, Henrique, a chave de fenda. Mas eu não tenho. Não tem? Não tem problema não, tá? Tem só um pouquinho. Vai fazer essa atividade, tá bom? Ele adorou o campus. Meu avalo. Ele com o meu avalo. Que bom. Ele conseguiu achar? Sim. Ai, que bom. Isso mesmo. Ai, que mistura as coisas que ele vai de preto e branco e dá assim. Mistura. Fazem aí bem bonito. Bem caprichado, pra dar tempo. Isso, Sarah. Deixa aí secando. Tá lindo. Deixa aí no cantinho secando, pra dar tempo, pra gente poder esconder depois. Tia, meu pai tá aqui. É? Mas você só tá fazendo atividade, ué. É, mas não pode cantar pra ele. E aí? Esseimi... Muito obrigada. Tá bom. Se... Tia! Tia! Aqui! Meu martelo, quando eu estava pintando, martelo... Hoje não é martelo, não. Ah, então hoje não é o martelo para pintar? Não, o martelo a gente pintou ontem. Hoje é a chave de estenda. E acabou! Acabou, Arthur, deixa eu ver. Como que ficou o seu? Que lindo! Muito bem, Arthur Campos. Deixa eu ir secando. É esse daqui, José, que nós vamos usar hoje. Mas já pintou ontem? Nós pintamos o martelo ontem. Ah! Hoje é o meu. Que lindo, Alice! Muito bem! Muito bem, Elisa! Deixa aí no cantinho secando. Ai, que lindo que ficou, Sarah! Esperar mais um pouquinho, que tem amigo terminando de pintar, de arrumar. Tia, acabei! Tem como você me mostrar ou vai escorrer? Ai, que lindo que ficou, Lorena! Vai guardando aí para quando chegar o dia... Olha o meu! Você entregar para o papai, tá bom? O meu é preto e azul. Não dá para ver as letras. Que lindo! Muito bem! Você tampou as letras, Enzo. Mas quando o papai... Você fala que é um... Tá bom! Vamos esperar só mais um pouquinho, que tem amigo acabando. A Pérola conseguiu, Pérola, fazer? Arthur Mendonça... Deixa... Eu estou quase terminando, tio. Ah, então tá bom. Conseguiu, José, achar? Acabei! Achar o quê, tio? A chave de fenda? Já pintei! Ah, muito bem! Que lindo, Pérola! Até que dá para ver um pouco, né? Coloquei a letra, né? Isso mesmo! Já estou dando detalhes aqui na chave de fenda... Agora eu vou ter deixado aí no cantinho para secar. Mas eu não fiz de tinta, não! Tem problema não! Olha, dá para ver mais ou menos. Olha aqui! Não é? Mais ou menos! Ah, eu acho que vou... É... É desaparecer, é assim... Arthur Mendonça, você conseguiu? Conseguiu? Fez? Ah, então tá bom! Deixa eu ver como que ficou a sua chave de fenda? Não! Então, já que todo mundo acabou, vamos deixar aí no cantinho secando, tá? Depois da gente poder esconder, não é mesmo? Deixa secando aí. E agora nós vamos ver a nossa letrinha. Quem lembra a letrinha de ontem mesmo? Quem sabe? Y! 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 Eu não sei falar direito, não é? A letrinha Y! 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 E aí? Muito bem, Arthur Mendonça! Ficou lindo! Deixa aí no cantinho para secar agora. Para secar, sim! Presta atenção! Então, nós vamos ver a letrinha Y. Ontem nós aprendemos que ela tem um somzinho do I. Então, eu vou mostrar para vocês agora um videozinho. Um somzinho do I. Essa aqui é a letrinha Y, aquela que vocês já conhecem, ó. Ela faz um risquinho para o lado, um riscão para o outro. E agora nós vamos ver algumas palavras que começam com Y, ó. I, Yang, In, Yang. As duas começam com a letrinha Y. Vamos conhecer mais palavrinhas, ó. Que tem som de... Bom dia, eu quero ouvir. Vocês querem ouvir? Então eu vou colocar o somzinho, espera aí. E agora eu vou colocar o somzinho, ó. 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 Muito bem, bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra Y? Yoga. Yoga. Podemos escrever o AXAE. Yapsuba. Ou YouTube. Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com a letra Y? Então, deixe sua... Então, nós vimos algumas palavrinhas que começam com a letrinha Y. Ypsom, o Yokshake, o Yoga, Yapsuba e YouTube. E vocês, conhecem mais alguma palavrinha que comece com a letrinha Y? Yuri. Não, Yuri. É Yuri. Yuri? Yashuti. 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 E o botão. Isso mesmo. Foi. Nossa, o cuidado. Deixa eu colar. Isso mesmo. O Yashuti. Ele veio do inglês, igual a letrinha W que nós aprendemos. Como começou a usar bastante aqui no Brasil, ele foi adicionado ao nosso alfabeto. Por isso que muitas palavrinhas que a gente encontra com Y é em inglês. Então, agora nós vamos pegar, vou mostrar para vocês como que é a letrinha Y maiúscula, ó. Agora nós vamos separar a farinha ou o trigo, a massinha e eu vou mostrar para vocês como que faz a letrinha Y e vocês vão fazer depois no tabuleiro ou na massinha. Então, vamos lá, ó. A letrinha Y, ela aparece um pouquinho com a letra U, ó. Ela começa aqui em cima, porque a letra maiúscula começa aqui em cima. É, tia! Hum? Posso fazer depois? Porque a massinha não está aqui, o tabuleiro está lá na cozinha. Tudo bem. Minha mãe vai buscar meu pai. Tá bom, tudo bem. Aí, ó, começa aqui em cima, faz a curvinha, desce, faz a voltinha, sobe, desce na mesma linha e lá embaixo faz o lacinho, ó. Vamos fazer de novo. O dedinho. Começa aqui em cima. Eu fiz assim, ó, subiu, desce na mesma linha. Começa aqui em cima, faz a curvinha, desceu, faz a voltinha, subiu, desceu de novo na mesma linha e fez o lacinho lá embaixo, ó. Fazem aí agora no tabuleiro ou na massinha. Tinha. Terminei, olha. Tia, olha. Tia, também já terminei. Tia, terminei. Muito bem, muito bem, Sara. E o tia? Tem que apertar aí, não tem? Mas você daí ia te ver de casa, hein, Enzo? É. Mas não tem problema, não. Você vai treinando aí. Mais alguém conseguiu fazer aí na farinha, no tabuleiro, na massinha? Tia, eu consegui. 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 Isso, Milena, muito bem. Você consegue me mostrar, José? Eu acho que eu consigo. Graças. Tenta aí. Ai, que lindo. Eu terminei. Eu consegui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver, Pérola. Seu Y. Deu para ver? Deu. Muito bem. Eu fecho alto. Tia, já. A bela terminei. Deixa eu ver, tu medonta. Isso. Só voltou, Arthur. Fazer a voltinha, tá bom? Essa voltinha. Eu acho que não, ó. É a voltinha. Acho que não ia ser assim. Muito bem, Lorena. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que faz o Y minúsculo. Ó. O Y minúsculo, ele é parecido com a letrinha U, ó. Pegou aqui embaixo, subiu, desceu. Deixa eu só desligar aqui, tem amigos falando junto com a tia Bia. Ó. Começa aqui embaixo, subiu, desceu, fez a curvinha, subiu de novo, desceu na mesma linha e puxou o lacinho, ó. Olha como ele é parecido com a letra U. Só que esse daí tem perninho embaixo, tem um lacinho. Peraí, fechadinho. Sim, já terminei. Também já terminei. Isso aí, vamos mostrar. Vocês estão muito craques, olha que legal. Muito bem. Eu fiz o maiúsculo e o minúsculo. Isso mesmo. Eu já vi. Isso aí, Milena. Muito bem. Não, pera, a tia Bia não viu. Isso. Vai chamar. Isso aí, Pera. Muito bem. Caramba, como eu vou fechar meu áudio? Sim, eu posso mostrar o meu? Claro que pode. Se não derrubar, só pelo menos. Isso, José, consegui. Isso aí. Tia, também já fiz. Muito bem, Sara. Tá conseguindo, Elisa? Tá conseguindo, Elisa? Eu tô fazendo a saber kit. Isso. Aqui, tá conseguindo ver? Consegui. Sai. Sai. O que eu vou fazer agora, eu não vou precisar fazer do que eu fiz. Isso. Isso aí. Muito bem. Ainda bem. Tirei nota. Tirei nota. Então, agora, nós vamos treinar a letrinha Y no... Professora, como que é? É o maiúsculo ou o Arto Mendonça? Ou é o minúsculo? Minúsculo. Minúsculo. O minúsculo é assim, ó. Ele parece muito com a letrinha U, ó. A gente começa aqui embaixo, faz uma voltinha, subiu, desceu na mesma linha, faz a curvinha de novo, subiu, desceu lá embaixo e fez a voltinha, ó. Tia, terminei. Deixa eu ver, Elisa. Consegue me mostrar? Não dá pra mostrar, porque é demais. Então, tá bom. Tá bom. Ô, tia, essa daqui... Acabei. Conseguiu fazer, Arthur Mendonça? Ô, tia, essa que a gente vai fazer... Muito bem. Isso mesmo, Arthur Mendonça. Agora, eu vou mostrar a folhinha que nós vamos treinar agora. A fazer na folhinha. É essa daí, Sarah. Então, nós vamos pegar aqui essa folhinha. E aqui, nós vamos treinar a letrinha Y maiúscula e a letrinha Y minúscula. Vocês vão passar em cima do pontilhado e depois vão fazer sozinhos, ó. Continuar fazendo sozinhos. Podem colocar o dedinho pra separar uma letrinha da outra. E aqui, vocês vão treinar a letrinha Y minúscula. Vão passar por cima do pontilhado e depois fazerem sozinhos também, ó. Podem fazer. Podem fazer com calma, com atenção. A tia Bia espera todo mundo acabar, tá? Não precisa ter pressa. Faz com cuidado, com capricho, letrinha bonita. Depois aparece. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Tia, já fez o de cima. Isso mesmo, Sara. Agora faz a de baixo Música Obrigado. 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 Isso, Sarah, muito bem. Terminei, tia! Terminou, Enzo? Sobe um pouquinho a folha Tia, tá bem de cima Tá vendo? Isso, tô Isso, Lorena Mostra de novo pra te abrir Aqui, tia Isso, Lorena Muito bem, muito bem Enzo Isso aí, Arthur Muito bem Isso mesmo Vocês estão caprichando Vamos esperar mais um pouco Que tem amigo acabando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Henrique, você conseguiu? Fazer a letrinha? É, fazer a letrinha? A letrinha? A letrinha? Não Não Não, na folhinha Você conseguiu fazer na folhinha? Consegui Ah, então tá bom Aqui faltou uma linha Faltou uma linha? Pode ter que fazer Que a tia Bia espera, tá bom? Um Tá bom? Tá bom Obrigado. Já terminou, tia. Terminou? Me mostra como que você fez. Isso, muito bem. Muito bem, Henrique. Caramba. Tia, tem outra página? Tem, mas espera só um pouquinho que os amigos estão acabando, tá, Enzo? Tá bom, vou esperar um pouco. Para a gente fazer todo mundo junto. Tá. Conseguiu, José? Tchau. 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 Tchau, Elisa. Tchau, Elisa. Tchau. 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 Obrigado. Que lindo, Lorena. Muito bem. Parabéns. Que lindo, Arthur Mendonça. Isso mesmo, parabéns. Vamos esperar mais um pouquinho que tem amigo acabando. Alice, você conseguiu? Faltar uma fileira. Tá bom. Pérola, você tá conseguindo? Ih, eu terminei. Deixa eu ver. Ih, você tá falando comigo? Sim, você conseguiu fazer? É, só falta uns três, dois, eu acho que são três. Muito bem, Elisa. É isso mesmo, Pérola. Termina aí. Vamos esperar mais um pouquinho que os amigos estão terminando de fazer. Oi, José. Tia, eu já acabei. Eu descobri o número, eu já coloquei seis. Muito bem, Pérola. Ih, José. Tchau, tá falhando. Obrigado. Nós podemos passar para outra atividade? Todo mundo conseguiu? A Sara já fez. Pode, tia. A primeira nossa fez, Enzo, Lorena. Oi, Alice. Pode. Ah, muito bem, Alice. Pode, tia. Muito bem. Parabéns. O José Tia Bia não está conseguindo te ouvir e nem te ver. Falta escrever meu nome. Agora apareceu. O que? Oi. Eu estou saindo da aula, sabe por quê? Porque a internet está ruim aqui. Ah, tá. Aí cai. Aí eu faço. Você conseguiu terminar de fazer? Eu tinha. É. 20, o número 29 de termina. Não, não. A outra não tinha. Vamos fazer a outra folhinha agora. Pode passar para a outra folhinha? Então, vamos. Pode, tia. Então, vamos lá passar para a outra folhinha. A folhinha é essa daqui, ó. Essa daqui. Nós vamos pintar aqui, ó. Na primeira fileira. Tem o número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. São os números que nós já aprendemos da família do número 20. E essa semana nós estamos aprendendo o número 29, que é o 2 e o 9. Então, vocês vão pintar de vermelho o número 29. Pintem aí de vermelho o número 29. Pintem aí de vermelho o número 29. Conseguiram pintar? Achar o número 29 aí? Pronto, tia. Isso. Pronto também, tia. Está lendo. Isso, cara. Tia, pode pintar todos os números? Não, só o número 29, de vermelho. Está bem. Muito obrigada pela ajuda. De nada. Depois, quem já pintou de vermelho o número 29? Eu vi. Todo mundo conseguiu fazer? Quem já fez, dá um joinha aí para a tia Bia. Quem já conseguiu achar o número? Eu fiz. O Enzo fez. Mais quem? A Pérola fez. Depois que vocês pintaram de vermelho o número 29, aqui embaixo vocês vão completar os números que estão faltando. Aqui tem o número 20, aí tem um espacinho, 22, um espacinho, 24, um espacinho, 26, espaço, 28 e espaço. Então, vocês vão completar com o número que está faltando. Tá? Aqui é com o canetinha ou com o lápis de escrever? Aqui para completar? Uhum. E lápis de escrever? Sufim, vem para pegar no estouro de amarelo. Eu já tenho primeiro. Completem aí. Depois. Quem já pintou o número 29, completa aí embaixo os números que estão faltando. E aí? E aí? E aí? Obrigado. 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 Oi, Pérola. Só falta pintar de vermelho pra mim. Ah, tá. Eu já fiz até o 29. Tia, eu terminei. Hum, muito bem. Então, aqui, ó. Tia, eu terminei. Isso mesmo. Aqui tem um monte de gravatinhas, ó. As gravatinhas do papai. E aqui, a Tia Bia, como sempre, tá andando muito esquecida. Nosso Deus. Tia Bia esqueceu de colocar os números nas gravatas. Tia Bia só escreveu o número 11. Então, vocês vão continuar escrevendo os números pra Tia Bia. Pra escrever. Aqui já tem o 11, a Bebinho 12, 13, 14, 15. Até o número 29, que é o número que nós estamos aprendendo. Então, você também fez o 23, né? E o 23, isso mesmo, beleza. Tia Bia, ó, tá esquecida, ó. Fez só o número 11 e o número 23. Então, vocês vão completar aqui pra Tia Bia os outros números. Até chegar no número 29. Que é o número que nós estamos aprendendo essa semana. Tia Bia tá ficando, ó, doidinha. Tia, já fez as gravatas. Já fez as gravatas, José? Sim. Muito rápido. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Muito bem, Arthur Campos. Alice. Isso mesmo, Alice. Você fez as gravatinhas também, Alice? Você fez as gravatinhas também, Alice? Ah, achou de bola, Alice. Muito bem. Muito bem, Sarah. Vamos esperar os amigos terminarem de completar. Tá? 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 Tia Coutinho. Teto. Tchau, mas o que começa a editar Y? Esse, esse, esse... Tá, começa. Começa? Alguém tem vermelho? Tchau, 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 tchau. Eu termino a gravata, tia! Muito bem, Enzo! 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 Beleza! Vamos esperar mais um pouquinho! Muito bem, Enzo! Arthur Mendonça! Muito bem, Enzo! A Bia vai mostrar as fichinhas hoje do número! A Pela também terminou! E vocês vão falando para mim que número que é esse, tá bom? Combinado? Então, vamos lá! Então, vamos lá! Elisa! Que número que é esse? 16! 16! 16! Muito bem, Elisa! E esse daqui, ó! 16! 16! 16! 16! Muito bem, Elisa! 10! 10! 10! 10! 10! E esse? 22! 22! Célula, que número que é esse? 24! 24! 24! 24! E esse daqui, ó! Cadê? Fala para mostrar que não está aparecendo! Ô, tia! Qual é? O que eu não estou vendo? O que é? Não? Não! Ah, já sei! Qual que é? Nove! Nove! É que estava aparecendo... Eu mesmo! Por isso que não estava aparecendo você! Muito bem, Pérola! Enzo! Ah, o Enzo foi no banheiro! Tá! Eu deixo ele depois! Arthur Campos! Que número que é esse? 3! Qual? 3! 13! Muito bem! E esse daqui, Arthur Campos? Qual que é esse, Arthur? O 2 e o 9! Isso! 29! Muito bem, Arthur Campos! E esse daqui, Milena? O 7! O 7! E esse? Voltei! 15! 15! 15! 15! Eu ia falar 16! 16! 16 já passou! Enzo, que número que é esse? 15! 15! 15! 15! 15! 15! E aí, foi meu nome! 30! 15! 15! 15! 15! 15! 16! 15! 15! 15! 16! 17! 20! 25! que número daqui de sete oito muito bem Alice que número que é esse 11 e esse 23 23 Sara que número que é esse 3 3 e esse daqui 27 27 não é o número que tá aqui na frente da família do número um 17 17 muito bem Enzo que número que é esse 12 12 e esse daqui 10 não é um e o 9 19 ela tava cortando a tela tava cortando desculpa Henrique que número que é esse 15 e 6 muito bem e esse daqui é o 1 e o 8 ó é o 11 12 13 14 15 16 17 19 19 não é isso 18 muito bem Henrique você conseguiu fazer as gravatinhas sim ah muito bem muito bem então eu vou mostrar para vocês a chamadinha e depois nós vamos ensaiar o 26 e depois nós vamos ensaiar a musiquinha do papai pode ser combinado show de bola deixa eu pegar a chamadinha aqui e quem que esse nome aqui eu José Guilherme eu José Guilherme presente José Guilherme e esse é da Elita PV muito bem a Lorena saiu esse é do presente presente a Tumendonça a Tumendonça a Tumendonça esse é da Milena presente muito bem esse é do tia já acabei muito bem Enzo presente Enzo esse é do por favor é hoje é hoje e quem que esse nome quem que é é muito bem Arthur Campos eu e 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 tá escrito errado que eu não vi direito a minha mãe avisou meu nome tá escrito errado só um pouquinho que eu vou te mostrar de novo presente Henrique Henrique não é assim não Péra o seu nome não tem outro L é um L só ah é um L só já Bia vai arrumar então e esse é da e o que tá eu presente Sara muito bem então vamos lá peraí deixa eu juntar aqui aqui Colocar a música Para a gente dançar Eu estou em pé Isso mesmo, vamos jogar preguiça embora Bluetooth mode E aí 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 Eu já ensaiei essa música Até amanhã Até amanhã